Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas, desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década. É uma série de videoaulas sobre matemática. Temática é o grande terror de muitas pessoas, né? E você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos. Cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos. E essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática. Ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa. Aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho. É muito conteúdo realmente. E essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497. Mas com a autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção que beira o inacreditável. Por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso. Se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui. Tá legal? Aproveito que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável. Vamos então à nossa aula de demonstração de hoje. Um excelente estudo a todos. Curso completo de matemática. Curso promovido pelo site mjailton.com.br. Vamos resolver agora mais uma questão de sistemas. Estamos estudando o módulo de sistemas. E aqui nós já temos um sistema que não é tão simples assim. Ele quer pelo método da substituição. Nós vamos rever esse sistema. Vamos pegar aqui essa equação de cima. Vamos lá. Fica assim. 3x menos 5y igual a 2 que multiplica x menos y mais 1. Então, nós temos que aqui vai dar 3x menos 5y. Vamos aplicar aqui a distributiva. Fica 2x mais com menos dá menos. 2y mais 1. Vamos colocar todo mundo em função de x. Então, temos aqui 3x. Esse x aqui está multiplicando, está se tomando, passa para cá, subtraindo. Igual. Joga esse aqui para lá. Então, eu tenho menos 2y. Esse aqui não está menos? Então, passa para cá mais 5y mais 1. Aqui, 3 menos 2 está 1. Então, fica x. Aqui, conserva o sinal do maior que é mais e subtraia o maior pelo menor. Então, fica 3y mais 1. Então, está aí. Já encontramos o valor de x. O que fizemos? Utilizamos aqui a distributiva. Aqui, nós pegamos o 2x. Passamos para o primeiro membro com o sinal invertido. Subtraímos aqui. O 5 jogamos para lá. E aqui está. Encontramos o valor de x. Bem, agora nós podemos, então, encontrar o valor de y aqui. Primeiramente, nós vamos resolver a equação. E aí, vai chegar uma hora em que nós vamos substituir. Não, não vamos substituir logo, não. Vamos pegar, então. Ficou aqui 3y menos 3, que multiplica x menos 3y, mais x igual a menos 2 menos 3y. Ó, nós podemos substituir o valor de x aqui, ó. Nós podemos fazer isso. Se você quiser, já pode fazer isso. Mas, fazer isso aqui agora vai, digamos assim, dar um pouquinho mais de trabalho. Então, nós vamos diminuir a equação, vamos enxugar um pouco mais, e aí, depois, nós vamos substituir. Da seguinte forma, 3y, ó, menos com mais deu menos, 3 vezes x dá 3x. menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. y, no caso, mais x vai ser igual a menos 2 menos 3y. Eu já tenho o valor de x. Eu quero encontrar o valor de y. Então, veja bem, aqui, ó, eu posso somar isso com esse, né? Eu posso. Aqui, eu tenho 3y mais 9y vai dar 12y. Então, 12y, esse 3y está negativo, vem para cá, positivo. Igual, ó, menos 3x com mais x, conserva o sinal do maior que é menos, e subtrai. Então, aqui daria menos 2x, ó, menos 2x. Só que ele vai para o segundo membro, com o sinal trocado. Então, ele vai ficar assim. Ele vai ficar 2x menos 2. Aqui deu quanto? Deu 15y, que vai ser igual. Agora, sim, nós podemos substituir. Veja que eu já enxuguei toda a equação e agora eu posso substituir. É lógico que eu poderia substituir aqui e poderia substituir aqui, mas você ia ter um pouquinho mais de trabalho. Então, eu preferi enxugar primeiro a equação, agora que eu posso substituir. Então, ficou 2 que multiplica 3y mais 1, menos 2, 15y, vai ser igual à distributiva aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6y, 2 vezes 1, mais com mais vai dar mais, 2 vezes 1 dá 2, menos 2. Então, eu já sei o seguinte, que y vai ser igual a zero. Aqui, no caso, eu tenho 15y menos 6y, vai ser igual a zero. Aqui, ó, esse com esse vai dar zero. Então, y é zero. Então, se y é zero, então x vai ser igual a quanto? 3 vezes zero, mais 1. Então, x vai ser igual a 1. Vamos ver se isso aqui dá certo? Já encontrei o valor de x e já encontrei, portanto, o valor de y. Vamos ver se está certo. Então, se isso aqui é zero, vamos ver se é a mesma. No lugar de x, a gente vai colocar 1. Então, aqui ficou 3 vezes 1, ó, 3 vezes 1, aqui vai dar zero, né? 3, né? Então, vamos lá. Quanto é que é 1 menos zero? Vai dar 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Correto. Então, correto. Aqui, ó, dá zero aqui, dá zero aqui. Aqui dá menos 3, menos 4. Menos 3 com mais 1, dá menos 2. E aqui dá menos 2. Então, correto a nossa solução. Então, o valor de y é zero e o valor de x é igual a 1. Então, aí, resolvido mais um sistema. Veja o que a gente fez aqui. Eu queria que você atentasse para isso. Você poderia ter substituído o x logo bem aqui de primeira, porque nós já tínhamos encontrado o valor de x aqui. Mas, se você fizesse isso, ia ter mais trabalho. Você ia conseguir chegar na mesma solução, só que ia ter mais trabalho. Então, nós resolvemos enxugar mais a equação até a hora certa, em que nós finalmente poderíamos substituir o valor de x na equação. Então, um abraço para você e até a próxima questão. Que bom que você nos acompanhou até o final nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática. Nesta parceria que temos com o colega Manuel Jair. Lembrando que esta é uma formação completa que aborda desde os fundamentos da matemática, matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio. São 1071 videoaulas baseadas no método Ágora, que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jair Hilton, um método inédito no Brasil, com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática. Um curso desses, completo, com suporte a dúvidas e certificado, normalmente custa bem caro. Nosso preço normal desse vídeo, desse curso, perdão, para acesso vitalício às 1071 videoaulas, é de R$ 497,00. Mas conversei com o professor Jair Hilton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam aprender, perder o medo da matemática e aprender de verdade. E esse preço é de R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É um pagamento único. Você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso. Todas as informações, lista das 1071 videoaulas, como fazer a inscrição, como é o acesso, garantias de acesso, tudo, tudo, tudo detalhado. É só acessar esse endereço aqui. Tá legal? Mas aproveite e não espere muito que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui. Tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios e ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Compartilhe e indique através das redes sociais de vocês. Quanto mais compartilhamentos, comentários e visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática. e até a nossa próxima lição e até a nossa próxima lição